Desde a semana anterior, no final da semana, a gente verifica que tem muitas pessoas que estão descontentes com a forma da cobrança da Zona Azul aqui no município. Sendo assim, visto que tinham inúmeras pessoas se manifestando nas redes sociais, resolvi fazer um abaixo-sinado, conversando com diversos lojistas, dentre os quais o Fábio, da Balacubaco, a Carol, da Caracoxinhas, até as pessoas da população, tal qual o Sandro, que trabalha ali no Banco Itaú, se disponibilizaram a unir forças e operacionalizar já a discordância contra essa cobrança. Então, estamos aqui no município buscando lá regulamentar essa Zona Azul. É claro que nenhum de nós somos contra o zoneamento. Ao contrário, a gente acha que deve haver um zoneamento para haver rotatividade de vagas. O que a gente pleiteia é, basicamente, a inexistência de cobrança de carga e descarga, não haver a cobrança da tarifação sobre motocicletas, não haver uma cobrança numa zona tão aberta como a de Andradas, e a redução das tarifas, em virtude da cobrança do município estar destoando dos demais municípios da região. Hoje, à noite, teremos uma reunião na Câmara Municipal, da qual foi motivada pela CIRA. A CIRA também simpatizou e está apoiando ali esse movimento. Então, a gente pede, sim, que a população participe, que vá na Câmara hoje e exigir os direitos que cabem a nós. que vai na Câmara hoje e que vai na Câmara hoje. Obrigado.